E eu vou te ensinar agora uma receita dili, dili, dili de uma sobremesa que a gente carinhosamente apelidou de Mousse Brasil. Por quê? Porque ele carrega a cor da nossa bandeira, carrega o verde do Brasil e hoje pra você comemorar o jogo do Brasil depois, né? Provavelmente você vai fazer um churrasquinho à tarde, né? E vai embalar pra noite. Aí depois que terminar o churrasquinho, você saboreia a sobremesa Brasil, que eu vou te ensinar agora. Que tal? Gostou? E é super, super simples. Então vem cá comigo, ó. Eu tenho aqui no refratário bolacha champanhe, mas você pode fazer em taças também, certo? No refratário coloca bolacha champanhe por tudo e umedece as bolachas com guaraná. Pouquinho assim, né? Só pra umedecer a bolachinha. Ok. Uma camada de bolacha champanhe embaixo, umedece com guaraná. Ótimo. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter dois cremes pra colocar em cima dessas bolachas champanhe. O primeiro creme eu vou te ensinar agora, ó. No liquidificador, você vai colocar uma lata de creme de leite. Uma lata de leite condensado. É o mousse, tá bom? Isso aqui não tem segredo não, moussezinhos de maracujá, que eu vou te ensinar. E a mesma medida da lata, de suco de maracujá. Tem segredo, pessoal? Nenhum, né? Fala a verdade. Nenhum segredo. E a gelatina incolor, diluidinha daquele jeito que já vem na embalagem lá, tá escrito, fabricante sempre coloca e bate. Só isso, mais nada. Você se sente livre ultimamente ou não? Como é que você se sente ultimamente, hein? Hã? Como? Livre? Ah, muito bem. Bolacha champanhe, umedecida com o guaraná. Se você quiser colocar um corante amarelo aqui, você coloca e vai ficar verde e amarelo a sua receita, tá bom? A gente comprou o corante errado, a gente comprou amaranjado. Por isso que eu não vou colocar aqui, tá bom, gente? Aí você coloca. Tem segredo, pessoal? Não, né? Tem segredo nenhum, concorda comigo? Diz que é feio, rapaz. Imagina, né? Você rapa, eu rapa. Acha? Diz que é gafe, rapaz. Imagina, gafe é desperdiçar o alimento. Pronto, tá aqui. Aí, depois você fala assim, nossa, não tem segredo nenhum. Calma, que o segredo é esse aqui que eu vou te mostrar agora. Agora, você vai pegar abacate, abacate, a fruta do abacate e vai misturar a fruta do abacate com uma lata de creme de leite. Você pode misturar com leite condensado também, se você quiser um sabor mais doce. Só que tem um detalhe. Você bate tudo e aqui você vai colocar um corante verde. Pelo menos aqui, tá bom? Colocar assim, corante verde. Eu gosto bastante verde pra ficar bem bonito. E daí, mete. Então, você vai bater abacate com creme de leite ou leite condensado. Aí depende, né? Se você quer mais docinho, leite condensado. Se você quer menos docinho, creme de leite. Porque ali a gente já fez um mousse de maracujá e já ficou bem doce. Você tá entendendo? Tem coisa pior do mundo, você colocar uma sobremesa na boca e fica assim, né? Nossa, muito doce, não é mesmo? Aí, então, a escolha é sua. Certo? Aí, minha gente, você coloca tudo em cima disso aqui, ó. Com cuidado. Se você colocar muito forte, vai misturar tudo. Não é errado misturar tudo, não. Fica bom também. Mas assim, fica bonito que daí você vê as cores de baixo e vê as cores de cima. Certo? E depois é só decorar. Decora com raspas de limão siciliano, que é amarelinho, e raspas de limão tahiti. E fica a nossa sobremesa verde e amarela. Gostou? Ah, chocolate branco também em cima, fica tudo de bom. Show de bola, né? Olha que bonito, ó. Leva pra geladeira, deixa ficar durinho e pronto. A sua sobremesa Brasil, show de bola deliciosa e super bonita também. Obrigado. Obrigada. E aí loab..